Ana Beatriz não perde o movimento da coreografia. Ela faz parte do grupo de versos da Universidade Federal de Goiás. Eu adoro toda essa parte, coreografia, dança e todas as músicas que eu gosto. Com 20 anos, pode-se dizer que dança desde o ventre da mãe. A Vanessa, que hoje é diretora de acessibilidade do grupo. Eu já dançava antes e quando eu engravidei e descobri que o meu bebê viria com síndrome de Down, a dança foi se intensificando. A partir do momento que a gente veio para a Goiânia, a gente morava em São Paulo, que a gente veio para a Goiânia, a gente verificou que na Universidade Federal de Goiás a gente tinha vários projetos de dança e não haviam pessoas com deficiência. Aí, junto com a professora Marlene Dornelis, a gente iniciou um trabalho de danças, de atividades dançantes inclusivas. E assim surge o grupo de dança de versos. Da dança, Ana Beatriz foi para a música. A arte gerou autoconfiança até para relacionamentos. Eu quero falar uma coisa de todos os meninos que são solteiros e eu estou procurando. A Ana quer um amor, é isso? Isso, isso. E a arte, a dança é um momento de empoderamento da Ana. O sucesso da Ana com a dança rendeu até um espetáculo. Vai contar todas as fases da vida dela. Será com a mãe e estreia em abril. Para que isso fosse possível, ela precisou vencer um edital. Mas, mais que isso, isso mostra que a Ana se transformou numa bailarina profissional. A arte acaba rompendo fronteiras para essa luta capacitista. Porque as mães e a família e até a pessoa com síndrome de Down, houve muitos nãos. E a gente está interessada nos sims. Então, elas estarem presentes nos ambientes culturais, nos ambientes educacionais, artísticos, de lazer. A presença por si só, ela proporciona o contato com a diferença. Então, é muito importante que elas estejam no lugar que elas queiram estar e desenvolvendo o máximo da potência dela. Então, para mim, a arte representa o sim para essa pessoa. Desde 2016, foi incluído no calendário oficial a Semana de Conscientização sobre a Síndrome de Down. Não existem estatísticas oficiais sobre o número de brasileiros com a condição genética. Mas ela é a mais comum que existe e acontece em cerca de um a cada 700 nascimentos, segundo o Ministério da Saúde. E é possível encontrar muita superação nessas pessoas, seja na vida pessoal ou com trabalhos de destaque, como a atriz Rafaela Donato. Já com uma carreira construída, ela vai ser protagonista de um curta-metragem. Comecei a fazer séries, comerciais, propagandas, fiz longa, curta. E aí, chegou a grande oportunidade. Que é estreia, ninguém diz que seria fácil. Gente, eu estou bem animada e bem ansiedade. Mas, ó, vai estar tudo certo. Beijos!